Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Nós e Joinville na sua tarde de quarta-feira, hoje dia 18 de março de 2015. Nesse momento em Joinville temos a temperatura de 26 graus, o céu está encoberto, tivemos chuvas esparsas em boa parte do período da manhã e início da tarde. Nesse momento são 15 horas e 10 minutos aqui na maior cidade do estado de Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essas datas históricas, o que aconteceu ao longo da nossa história, datas de relevância histórica do dia 18 de março. Em 1229, o imperador romano Frederico II era coroado rei de Jerusalém durante a Sexta Cruzada. Olha só, em 1229, 1229 anos, após a morte de Cristo, olha onde já estava a expansão do Império Romano, lá em Jerusalém, aliás, quando Cristo já foi julgado pelos romanos, foi crucificado pelos romanos, crucificado pelos, como rei de judeus, é, tudo isso lá em 1229. Em 18 de março de 1883, o Brasil estabelece residenciações telegráficas com a Argentina. Como isso? Cabo, Cabos, viu o telégrafo, vocês, moçada, viu a Gabi Tanaka, se estiver me assistindo? Você não é do tempo do telégrafo, mas teu pai é, eu sou, aquele lá é. E eu do tempo do telégrafo? Claro, se eu cheguei ao, o telex, telégrafo, nós tínhamos o telex, era o telégrafo, então, o telégrafo, o telex era uma forma de comunicação através da telegrafia, telegrafos, escrita à distância, sufixos e prefixos latinos. Aham! Isso em 1883, então o Brasil estabeleceu essa ligação com a Argentina, essa ligação telegráfica. Em 18 de março de 1949, um tratado, olha a data, 1949, tratado funda a organização do Tratado Atlântico Norte. Coincidência ou não, a Segunda Guerra Mundial começou quando? Em 1939. Terminou quando? Em 1945. É aquele movimento geopolítico, ou seja, do vencedor, não basta vencer o conflito, vão tomar tudo. Se unem, criaram a tal da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que serve a um patrão só, que nós sabemos quem é, esse que detém a hegemonia das armas, da dominação ao xerife do mundo, e criaram isso aí. Em 18 de março de 1991, 70 mil alemães orientais protestam contra as dificuldades econômicas. Veja bem, em 1991, o muro caiu em 89, é isso, né? Em 1989. Eu estava quase lá, eu estava quase lá, cheguei lá em 90, o ano praticamente que o muro caiu. E em 91, 70 mil alemães orientais, o pessoal que estava, sob o julgo da União Soviética, protestando contra as dificuldades econômicas. E realmente, o lado de lá estava totalmente destruído. Foi mantido, praticamente, na época da guerra, como estava ficou. Aqueles fios, emareados de fios, amarrados e afixados contra as paredes. A neve preta, porque para o aquecimento, se não tiver aquecimento, você morre, porque é muito frio lá. A neve preta, porque o pessoal quebrava, se chamava de schwarze kohle, carvão mineral. Então, aquilo era um fumacê só do lado de fora. E os empregos? E os empregos, porque a queda do comunismo não tinha nem para os russos, quanto mais para os alemães. E muitos que ficaram do lado da Rússia, adotaram, inclusive, a pátria como Rússia, e foram simplesmente esquecidos. Se não é do lado de cá, alguns juram até hoje que viviam melhor do lado de lá. Gente, estes olhos viram, estes olhos viram. Eu estive lá, logo após a queda do município, eu estive lá, porque eu trabalhava em uma empresa que abria lojas do lado de lá. E meu trampo, sabe o que era? Não tem vergonha de falar. Eu fui pedreiro, eu fui cozinheiro, fui garçom. O que mais? Toquei música na rua para ganhar moeda. Não tem problema. Como? Padeiro. Padeiro, jogador de futebol, ganhava meu dinheiro. Lá na Alemanha, ganhava meu dinheirinho. Ah, isso há 30 anos atrás, praticamente. 25 anos atrás. E o meu trampo era o seguinte. Nós íamos com uma van, com um furgão, transportada, tudo amarradinho, tudo acondicionado certinho. Chegava lá, montávamos um stand do lado de fora, íamos com uma tenda, e dar e fazer pastel, sonho e coisa para o pessoal. Era um atrativo para a inauguração de maneira de lojas de roupas que estavam abrindo do lado de lá, porque lá não tinham lojas de roupas. Lá era o que o governo dava. Ó, seu tamanho é o quê, Gegê? Pega essa camisa cor-de-rosa aí, ó. Não, mas eu não gosto de cor-de-rosa. Cala tua boca, leva isso aqui, senão leva para o outro que está com frio. E o cara dava, graças a Deus, e ganhava aquela camisa cor-de-rosa. Tinha que pegar, tinha que pegar, não dava problema. Há probleminha. Em 18 de março de 2000, os líderes da seita religiosa Restauração dos Dez Mandamentos de Deus queimam 985 seguidores vivos em uma igreja de Canunga, na Uganda, na África, continente africano. Isso que era uma seita religiosa, né? Imagina se não fosse os Dez Mandamentos de Deus, né? Restauração dos Dez Mandamentos de Deus, mas não tem um mandamento lá que diz não matarás? Aí os caras vão lá e tacam fogo em quase mil pessoas? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A tua internauta Mirim está de olho. Ah, ela está lendo, ó, vou até mudar o barco, o negócio do queimar gente de igreja. É, Gabi, mas se você, eu garanto que você já andou dando uma fuçada legal lá na história, como eram as coisas que significavam a religião antigamente, né? É fácil entender porque religião e poder deixam cada um na sua. Política e religião, ó, ó o exemplo lá no Oriente Médio, né? Quando as coisas viram em ismo, terminado em ismo, com exceção do campismo, né? Mas tudo que termina em ismo, né? Nazismo, né? Altruísmo, são coisas extremas. E extremismo também termina com ismo. Gente, aqui em Joinbira, hein? Ah, falando em extremo, né? É, aí o cúmulo de fechar os olhos, o corredor do ônibus da Avenida Juscelino Kubitschek, aqui na região central do Joinbira, vive tumultuado por conta dos pais que buscam os filhos ali no Colégio Santos Anjos, né? Mas o que que tem os pais que vêm buscar as crianças no colégio? Não pode? Pode, gente. Só que é o seguinte, a Avenida Juscelino Kubitschek, ela assim, são três pistas que vão e três pistas que vêm. Uma dessas pistas é um corredor de ônibus. Então, não pode parar na frente da escola, mas o pessoal para. Não bastasse ocupar a pista do ônibus, onde há muitos anos atrás já foi estacionamento, era permitido estacionar, antes do corredor de ônibus era permitido estacionar, né? Não bastasse ocupar ali o corredor de ônibus, eles ocupam também aquela segunda pista, aí sobra uma calha para uma fila de ônibus que tem que desviar daquelas duas pistas interditadas e pegar todo o fluxo ali. Aí você imagina quem está indo para o serviço ou indo para casa, dentro de um ônibus cheio, quente, porque aqui em Joinbira não tem ar-condicionado nos ônibus, pois deveria ser obrigatório, mais com o preço que a passagem é aí, né? Um roubo. E a pessoa ali, na realidade do céu, anda pelo amor de Deus, não bastasse o sinaleiro, o próprio trânsito já complicado, está ali aquelas múmias paradas em vila dupla. Que autoridade de trânsito, hein? A autoridade de trânsito foi pedido para dar uma protelada, até eles resolverem a situação, porque o Colégio de Santos Anjos, ele é centenário, eu estudei no Colégio de Santos Anjos, eu estudei lá. E eu sei que por trás lá tem um acesso, só que é um acesso estreito, porque eles venderam para um hotel, não sei o quê, não sei o quê, foi vendido em uma parte, em vez de manterem aquilo para estacionamento. E agora nós temos o que temos uma situação ali, os ônibus coletivos sendo bloqueados aí entre as 17h30 e as 18h, você pode ir ali, você vai ver sempre isso aí. É uma situação assim. E os carros param apenas nas quatro vagas destinadas para embarque e desembarque, tem quatro vagas no meio da casa de um, mas ali pode, mas não assim, atrapalha, gente, atrapalha, atrapalha. Libera, e a fila vai até a rua Jaguaruna, quem conhece o Envile, meu Deus do céu, a gente fica tudo parado, tudo parado. Mas o que acabou parando em São Francisco do Sul, não veio por terra, veio para a terra e veio do ar, foi um objeto metálico em chamas e que quase atingiu uma casa na rua Siderópolis, no bairro Maiorca, em São Francisco do Sul, aqui na região da Petra Embiira, no litoral. Era um cilíndro de aproximadamente 10 centímetros e que caiu na lateral de uma residência por volta das 17h45. Então, não é por volta, se é 17h45, foi 17h45. De ontem, terça-feira, segundo os bombeiros voluntários, esse artefato mais se parecia com uma bomba caseira. Há quem diga que o objeto pode ser parte da fuselagem de uma aeronave, já tem gente que diz que é parte de um satélite. Lá em São Chico, o Ney já andou dizendo que era um OVNI, porque veio caindo em fogo, assim, com aquele fogaréu, o povo correu procurando uma toca para se enfiar, uma dama para entrar por debaixo, um armário para se esconder dentro, um edredom para não ver nada, para não ser visto. E o troço caiu ali, por sorte, não pegou ninguém mais. O que deu de curioso, gente, o que deu de curioso, era um negócio relativamente pequeno, pesado e pequeno. Agora, vai descobrir o que é. Vai descobrir o que é. Alguns falaram que tinha pólvora, que o objeto era de ferro. Eu, em contato ontem com o corpo de bombeiros, lá no distrito, lotado na praia de Inseada, em São Francisco do Sul, e foram eles que fizeram atendimento, o bombeiro Hamilton me falou o seguinte, ele disse, olha, James, era um objeto cilíndrico, estava bem quente e parecia ser de alumínio. A impressão que dava é que ele estava de alumínio, meio derretido, meio, talvez pelo atrito, talvez por uma explosão, não dá para dizer o que é. Foi enviado para a perícia. A polícia militar também teve no local, e ninguém só ia dizer o que é. O caso, aliás, se parece com outro caso, registrado também em novembro de 2010, em São Francisco do Sul. Só que naquela ocorrência, um objeto comprido, preto e de metal, explodiu na grama no bairro do Rocio Pequeno, em São Chico. E o artefato parecia-se com um foguete ou sinalizador, mas não foi identificado pelas autoridades na época. Então, o que dizer? Dizer o quê? Gente, a última semana do verão começando, meus amigos, muita chuva que tivemos, e atenção, porque a última semana do verão começou com variação de nuvens, temperaturas elevadas em Santa Catarina, e a Defesa Civil faz alerta para chuva forte com maré alta aqui na cidade de Joinville. Isso porque os altos índices acumulados de chuvas pontuais e rajadas de vento estão previstos para esta sexta-feira. Às 19h45 desta sexta, aliás, os brasileiros dizem bye-bye para o verão. Verdade. Para o verão, e aqui na nossa região de Joinville, em Santa Catarina, vamos dizer bye-bye para as altas temperaturas. Só um exemplo, São Joaquim deve registrar 6 graus, 6 graus aqui na Serra de Santa Catarina. E no litoral e em demais regiões, as temperaturas não devem cair muito, mas não sobem mais do que 18 graus. Em vista do calor que tivemos aí nos últimos dias, vai ser frio, vai ser relativamente frio. O Sérgio diz boa tarde. Boa tarde, meu amigo Sérgio. João, como é que estão vocês por aí? E você, Sérgio, está recebendo suas contas em dia, e na sua casa? Está ou não está? Aqui em Joinville, quem estava recebendo, pode passar a não receber. Isso porque, após uma assembleia realizada ontem, os funcionários dos Correios de Santa Catarina, resolveram entrar em greve a partir de hoje, quarta-feira, dia 18. Segundo o sindicato dos trabalhadores, na empresa de Correios e Telegros, e os similares, o Sintect, em Santa Catarina, essa paralisação deve durar até quinta-feira, até amanhã. E, não sabem se vão continuar. Primeiro, a paralisação. e depois, se não forem atendidos, nas suas reivindicações, aí sim, chega a greve. Algumas agências, até devem funcionar durante esse período. Segundo o Sintect, a categoria, ela está insatisfeita com o trabalho. É mudança, eles querem mudança de carga horária de funcionários de agência, alteração dos horários de entrega matutina, entrega de correspondências em cidades, em cidades abaixo de 50 mil habitantes, apenas duas vezes por semana, ampliação da rede credenciada de médicos conveniados, ao plano de saúde, são vários pedidos que eles falam. E o protesto que também se coloca contra uma possível privatização da empresa brasileira de Correios e Telegros, a ICT. Gente, aí pega pesar, porque esse governo que estava aí, que está aí, sempre falou contra as privatizações. Agora estão falando em privatizar o Correio? Isso é uma brincadeira ou produção? É brincadeira esse negócio aí? É verdade. Privatizar o Correio? Olha, o mesmo cara que desceu a lenha falando que o Fernando Henrique privatizou a telefonia, que o Fernando Henrique privatizou as rodovias, privatizou a concessão de energia, que não sei o que, que não sei o que, agora eles vão privatizar o empresário, o brasileiro de Correios e Telegros? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Loucura. Mas loucura também o que está acontecendo na Alemanha. O pau está pegando lá em Frankfurt, devido às manifestações anticapitalistas, por conta aí do Europreche Centrale Bank, o Banco Central Europeu, o estabelecimento que está aí, que é a centralização dos bancos, e alguns alemães são contras do capitalismo, são contras, batem duro no capitalismo e vão para a rua protestar. Queimaram mais de nove viaturas da polícia, a polícia abriu fogo, balas de borracha, bombas de efeito moral, uma correria só na tranquila Alemanha, e mais, em Frankfurt, o centro financeiro da Europa. Muita correria, muita gente presa, muita gente machucada, e complicado, porque eu tenho um irmão que trabalha, trabalha em Frankfurt, e é meio perto ali, inclusive, e é meio perto ali. E as aulas foram suspensas. Foram suspensas as aulas, aquilo que ela está falando aí. E você vê, porque o cidadão alemão, isso eu falo porque a gente conversa, até no domingo ainda conversamos com pessoas de lá, eles estão meio assim, não é que eles não querem estrangeiro, de fazer parte da comunidade europeia, é que na comunidade europeia, há uma convenção, de que, ou todos vão bem, ou todos vão mal, quem tem mais tem que tapar o buraco do outro, e aí, quem tem mais na história? É a Alemanha. Aí eles vêm lá, Grécia afundando, estilo âncora, afunda e puxa tudo junto, afunda e segura o barco, o barco já está arremando com dificuldade, e aquela âncora ali, o pessoal, o cidadão está fazendo, pô, mais imposto, história, história, imposto, imposto. Aí chega uma hora que o pessoal diz, não, escuta, vão protestar isso, não, a gente ir lá, o pessoal quebra o pau mesmo. Lá não tem, é 10 lá sabendo o que fala e o que pensa, 10, e 20 mil, fazendo selfie, tirando fotinho, fazendo biquinha, meu Deus, você vai para casa, lavar uma roupa, rachar uma lenha, fazer uma coisa útil então, se não sabe o que está fazendo lá, não vai, se não sabe o que está fazendo lá, não vai, eu penso assim. Terminando de falar de Frankfurt, quer mandar um abraço para a Magnória, para fazer uma viagem, para fazer uma viagem, que Deus acompanhe você, para a cruzeiro, a Magnória. E o Wolfgang, por todo o lê o roteiro, que roteiro bacana, show de bola, aproveite bastante, Casa Blanca, no Marrocos, Lisboa, em Portugal, que especial essa viagem, garanto que vocês vão curtir muito. Quando você voltar, Magnória, por favor, entre em contato com a gente, assim que você puder, mas quando voltar, quando voltar, a gente quer trocar uma palavra, mandar aquele carinho, aquele abraço especial, um beijo para você, Magnória, um abraço no Wolfgang, e um carinho, um beijo especial para você, meu caro amigo, do programa Nós, do Enquilho, que sempre nos dá esse privilégio de ter na nossa audiência, e principalmente vocês que interagem, família Tanaka, meu amigo Pivari, ou Alejandro, esse pessoal que sempre está conosco, hoje em especial a família Tanaka, que estão ali na oficina Box 5, que fica na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme, 1.051 em São Paulo, na capital, se você quer fazer uma vistoria legal, entra lá no site, www.motopeçasboxico.com, é isso, não é, não é, não é, está lá para cima, está lá para cima, ao contrário, ao contrário, vamos ver se eu errei, vamos ver se eu errei, porque onde? O endereço é C, Avenida Dr. Lino de Moraes Leme, 1.051 na Avenida Paulista, mas é o, é Box, oficinaboxico.com, então, eu acho que ele inventou a história aqui, está ali, www.boxicomotopeças.com, www.boxicomotopeças.com, tudo de bom para vocês, uma boa semana a todos, até mais.